Vamos lá começar nossa aula. O que você acha de ganhar comissões de 70 reais a cada vez que uma pessoa fazendo uma compra de 250? Vamos pensar um pouco que você faz 3 vendas dessa por dia, ó que dá 210 reais por dia, ó que no final do mês dá mais de 4 mil reais trabalhando em casa com quase zero trabalho, agora vamos imaginar um cenário onde você faz 7 vendas dessas, você teria no fim do mês, é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer hoje nessa aula, a realmente ter renda na internet através de passos simples e chegar a carta de 1 milhão de reais. Isso nos leva à pergunta, como vender para as pessoas um produto que custa 250 reais? Você não consegue vender um produto usando suas características, por exemplo, como você venderia essa caneta? Muitas pessoas falariam que ela é azul, que você pode escrever muitas folhas, mas na verdade você não consegue vender nada dessa maneira, acredito que você já tenha visto os anúncios de viagens na TV, ou até de planos dentários, já percebeu que aquelas pessoas do comercial sempre estão felizes? Esse é o resultado da pessoa, após ter acesso ao produto, viagem ou plano dentário, porque o que realmente importa é o resultado final da pessoa com aquele produto, e não suas características, mas para você conseguir vender, também é preciso saber se ó que você vende, é o mesmo que seu cliente está procurando, não tem como vender uma garrafa para um cliente que quer um sorvete, e por isso a importância de saber se ó que o cliente procura é o que você vende, e se a resposta for sim, estará meio caminho andado, porque o poder é este em suas mãos de levar esse cliente para a compra do produto que você já sabe que ele quer, e como você vai conseguir isso? Sabendo das dores do cliente, quando você já sabe ó que seu cliente enfrentou para estar procurando esse produto tudo fica mais fácil, você não procura um liquidificador novo se o seu atual quebrou ou está prestes a quebrar, essa percepção irá fazer encaixar a venda, e usando o resultado final como linha de chegada você captura o cliente e consegue a venda, sabendo ó que o cliente precisa, qual o problema ele enfrentou, e o resultado final do seu produto que consequentemente é o produto que seu cliente quer, a venda é certa. Eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a promover de forma imediata, e a começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Mas então como você consegue aplicar isso agora e já começar a faturar? Nos vamos atrás das pessoas em um lugar onde nosso produto se encaixa com o problema delas, por exemplo, hoje 75% dos brasileiros estão endividados e com seus nomes no Serasa, como venderíamos para eles uma solução eficaz e rápida? Hoje existem serviços de atuação secundária de vendas, que ao você entrar em contato com a empresa oferecendo seus serviços de atuação secundária de vendas, eles te dão um link, onde você consegue divulgar esse seu link e ganhar comissões em cima desse link, exemplo, se 10 pessoas comprarem usando o seu link, você ganha 700 reais de comissão rapidamente, mas então como podemos ajudar essas pessoas negativadas? Oferecendo um serviço de limpeza de nome, entenda que não será você que prestar o serviço e sim a empresa que você está servindo de atuação secundária com o seu link, ou seja, você só está levando a pessoa com o problema, para uma solução do problema dela, e ainda está recebendo muito bem por isso. E acredite ou não, as pessoas negativadas pagariam valores altos para diminuir suas dívidas e até quítalas em um estalo de dedos, então vamos para a prática. Vamos entrar no Facebook e vamos procurar grupo de vagas de empregos, 90% das pessoas que estão nesses grupos estão com o nome no Serasa e procurando um jeito de ter uma renda a mais para conseguir limpar seu nome. Você postando uma publicação como esta levando para seu WhatsApp e lá explicando como funciona a parte de limpeza de nome é certeiro que você irá conseguir no mínimo uma venda por dia de 70 reais no mínimo, e se você ainda querer ir à frente, você pode postar na aba páginas do Facebook turbinar essa publicação, ou seja, você vai pagar para o Facebook te trazer pessoas que estejam interessadas em comprar esse serviço, que no caso pessoas que estão negativadas e com o nome no Serasa, em mídia você consegue 15 vezes mais resultados pagando o Facebook do que realmente fazendo tudo no modo que chamamos de orgânico sem investir dinheiro, ou seja, se com orgânico você consegue uma venda por dia, colocando dinheiro você consegue no mínimo 15, ó que daria mais de mil reais por dia, investindo 50, 70 reais, e que na verdade é um baita de um retorno. Mas então, digamos que você aplique isso e comece a chegar pessoas no seu WhatsApp, ó que você faz? Como responde? Aplicando com você aprendeu no início dessa aula de sabendo ó que o cliente precisa, qual o problema ele enfrentou, e o resultado final do seu produto que consequentemente é o produto que seu cliente quer, a venda é certa, nos podemos ter uma base respondendo essas perguntas, ó que meu cliente precisa? Limpar seu nome, quais problemas ele enfrenta? Nome negativado, incapaz de fazer movimentações bancárias como empréstimo e até no cartão, qual o resultado final do produto ou serviço? Limpar o nome da pessoa. Maravilha! Podemos montar uma base para responder as mensagens das pessoas como por exemplo, todas as pessoas vão chegar querendo saber como tudo funciona, então você cumprimente a pessoa, pergunta o nome, se apresenta, e começa perguntando a quanto tempo o nome dela está negativado? E se ela gostaria de limpar o nome dela e quitar suas dívidas diminuindo até 70% de suas dívidas, espere a resposta, elas vão falar o tempo de dívidas e que querem acabar com as dívidas e que seria um sonho, opa, temos um sinal, atingimos a pessoa certa, potencial comprador, então você continua perguntando, se ela tentou métodos para conseguir acabar com essas dívidas, muitas dirão que nunca tentaram e outras que tentaram e não deu certo, para acabar com as dúvidas, diga que não importa, o valor, que o nosso serviço consegue diminuir de até 70% das dívidas e até quita-las em um passe de mágica, não se esqueça que nesse instante você trabalha com a empresa que você está levando o seu cliente a adquirir seu serviço, por isso você tem autoridade de usar palavras como nos, para indicar que você está fechado com a empresa, e também está autorizado a usar avaliações de clientes da empresa como fonte confiáveis para esses futuros clientes, pegando no próprio site da empresa, como por exemplo, esse senhor tinha mais de 100 mil em dívidas e em poucas horas diminuímos, fechamos a dívida com ele pagando uma entrada de 500 reais e parcelando 45 mil em 52 vezes sem juros, você pode colocar essa experiência desse senhor e ainda colocar se ele conseguiu, porque você não vai conseguir, com todas essas informações que usamos, estamos quase fechando a venda, a pessoa nesse instante está pensando, ok, mas ó que eu faço para limpar o meu nome? É aí que você como vendedor entre vai ajudar esse cliente a ganhar sua venda, você pode explicar que trabalha para um banco que um de seus serviços é limpar o nome de pessoas negativadas, e você ainda pode dizer, para que ficar perdendo tempo com serviços ruins de outras empresas? Nossa empresa é referência em tirar pessoas do negativo, não importa o valor que você esteja devendo, nos te ajudamos e devolvemos suas vidas felizes de volta, nesse ponto a venda está certa, e você continua, tudo que nos pedimos é que você adquira um clube de associados que contém vários bônus, além de você conseguir limpar seu nome e sair do negativo você ainda consegue uma carta de empréstimos gorda com parcelas sem juros em até 200 vezes, além de descontos exclusivos em lojas, a possibilidade de trabalhar para nossa empresa e ganhar muito bem, tudo isso por apenas 250 reais ou 12 vezes de 20,83 reais, espere 5 minutos e boom, uma venda e sua comissão cai na sua conta, 70 reais, com uma conversa que não durou 30 minutos, fazendo a conta se você trabalhar 3 horas por dia, quanto você consegue faturar? Exatos 6 vendas, 420 reais em 3 horas, muito melhor que trabalhar loucamente sem rumo e com um salário ruim, não é? E ainda pode usar essa conversa de fechamento com cliente como prova social e postar nos grupos de Facebook tampando os dados do cliente e usar para ajudar mais pessoas e fazer ainda mais vendas. Mas imagine aumentar de 10% a 60% do seu faturamento com admiradores conhecidos? E com esses admiradores secretos quero dizer seus parentes e amigos, aposto que muitos deles estão endividados e negativados, como você então pode conversar com eles e fechar algumas vendas sem parecer ser chato? Comece cumprimentando e perguntando com a família esta, logo após isso pergunte como é seu trabalho e tudo, após isso eu quero que você use seu próprio exemplo e diga, sabe eu estava com muitas dívidas e estava atolado até o pescoço mais de 30 mil em dívidas, foi bem difícil de sair, muito provavelmente eles irão parar e pensar, pera ai, como ele conseguiu sair desse buraco tão grande, e é ai que a mágica acontece, você pode explicar que com a ajuda de uma empresa, ela fez diminuir 60% da dívida e parcelar o resto em parcelas super acessíveis, oh que foi maravilhoso e por isso você saiu, se a pessoa que você está conversando realmente estiver interessada, ela vai perguntar, tá mais que empresa é essa, e você pode dar continuidade mandando seu link explicando a questão do preço. Imagina só que você já faz 15 vendas de 70 reais por dia, o que daria mais de mil reais por dia. Aumentar 60% disso seria 600 reais a mais por dia. O que é um baita dinheiro no final do mês para você comprar algo interessante. Mas então, como iremos para o primeiro milhão sem muito esforço e sem se matar? Na verdade, é bem simples. E se existisse uma regra? A cada pessoa que você trouxer, totalizando 23 pessoas, e dessas 23, você ajuda 7 delas a trazer outras 23, você alcançaria o seu primeiro milhão como uma carta de confiança e bom trabalho do banco que você já presta serviço vendendo os serviços de limpeza de nome. O que você diria? Obviamente, chegar no primeiro milhão não é algo difícil o suficiente para você se matar de trabalhar por mais de 20 anos. Não, queremos que você atinja isso no seu primeiro ano. Contando que você tenha 15 vendas dessas todos os dias, no final do mês você tem 300 pessoas que compraram de você o clube onde a pessoa consegue limpar o nome e ter outros brindes e bônus. Pense que você fique dois meses juntando pessoas o suficiente para você ir para um próximo nível. Dessas 600 pessoas, apenas 7 delas precisam de outras 23. Isso seria uma parcela bem pequena de pessoas comparado ao tanto de pessoas que você já atraiu, e ainda tem 85% de chance disso acontecer. Contando que essas demorem 3 meses para ter essas 23 pessoas, você teria sua carta de 1 milhão de reais para gastar com o que quiserem apenas 6 meses de trabalho. Isso seria incrível, não seria? E se eu te falasse que tudo o que eu teoricamente ilustrei realmente existisse e fosse verídico? E se, com a ajuda de um novo banco que presta diversos serviços, você pudesse ter esses serviços de atuação secundária de vendas e pudesse ganhar comissões a cada venda? Não seria maravilhoso? Eu digo que isso realmente é verdade, e você está ouvindo o dono do próprio banco. Pois é, o banco que ajuda você a tirar seu nome da lama da negatividade e dívidas te dá descontos de até 60% em qualquer loja, parcela sem juros e financia carros e motos a um valor muito acessível, além de disponibilizar empréstimos altos com zero de juros e ainda mais de 200 vezes. Eu estou aqui para falar que isso existe e que eu estou aqui exatamente para dizer que você é muito importante. Por favor, chega de ficar aturando o chefe chato falando no seu ouvido, dizendo o que você pode ou não fazer, ou até mesmo tendo que trabalhar no sol quente para conseguir dinheiro. Eu quero te ajudar, e isso é tão importante para mim que eu mesmo, o dono do banco, estou aqui para te dizer isso, te dizer que esse plano de um milhão é possível e eu quero te ajudar a chegar nele e falar o eu consegui, eu realmente consegui o primeiro milhão e esse é só o começo. Meu nome é Jonas Rosa, dono do Intercréditos Bank, e já faturei mais de um milhão aos 50 anos de idade, então você nem tem desculpa falando que está velho demais para isso. Estou aqui para te apresentar uma nova forma de ganhar dinheiro que não está saturada, mas pelo contrário. Está em um mar azul livre, sem concorrentes, e por isso vou te convidar para fazer parte do nosso clube de associados Intercréditos Bank e ter acesso a tirar seu nome da lama da negatividade e dívidas. Não importa o valor que você esteja devendo, conseguimos reverter a situação e transformar sua dívida em um valor pequeno e ainda dividir em parcelas que cabem no seu bolso, te dar descontos de até 60% em qualquer loja, parcelar sem juros e financiar carros e motos a um valor muito acessível, além de disponibilizar empréstimos altos com zero de juros e ainda mais de 200 vezes, além disso, disponibilizar o próprio app do banco com todos os recursos premium liberados para você movimentar sua conta. E, claro, seu link de afiliado para você ter suas comissões caindo em sua conta todos os dias vendendo esse mesmo clube de associados. Além de ter suporte premium com nossa equipe, passando por cima de qualquer outro que não esteja em nosso clube, ter acesso a e-books personalizados com conteúdos revelando como eu faturei mais de um milhão de reais aos 50 anos, além de cursos e explicações personalizadas. Então você se pergunta, ok, mas quanto isso tudo vai custar? Eu quero que você preste muita atenção. Eu poderia cobrar 2 mil reais por ano, divididos em 12 vezes, mas não vou fazer isso. Eu poderia cobrar mil reais, dividido em 12 vezes, mas não vou. Eu poderia cobrar 500 reais por ano, mas não vou. Na verdade, vou cobrar metade disso, apenas 12 vezes de 20,83 ou 250 reais à vista para você ter acesso a tudo isso que eu já te falei. E eu quero te falar uma coisa, e não existe nenhum banco capaz de fazer isso por você, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Eu já estive no seu lugar. Eu já senti desespero por não conseguir ter dinheiro para pagar as contas e quero que você saiba que isso vai acabar agora. Assim que esta aula acabar, vai aparecer um botão abaixo deste vídeo, e logo após você clicar nele, você será direcionado para onde você irá cadastrar seus dados como nome, CPF e tudo necessário para abrir a conta no nosso banco, logo após você será redirecionado para o nosso checkout oficial, onde poderá escolher entre pagar no Pix, cartão ou boleto. Eu recomendo pagar com cartão ou Pix para liberar seu acesso mais rápido. Você pode inserir seus dados e tudo estará super seguro. Logo após a confirmação de pagamento, você será redirecionado para uma aba onde poderá fazer o cadastro no nosso banco e já começar a desfrutar dos nossos bônus do clube. Em seguida, você terá acesso ao seu link de afiliado e poderá começar a fazer suas vendas imediatamente, ganhando de 10 mil a 100 mil por mês, em 6 meses, conseguindo seu 1 milhão de reais. Vou repetir, após esta aula acabar, vai aparecer o botão para você clicar, e por isso eu já vou indo e conto com sua presença nas lives fechadas para membros do clube. Até mais!